Oi gente, tudo bem? Pra quem tá chegando agora, eu sou a Silvana, esse é o canal Ciana Atelier. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente hoje, nós completamos quatro meses de YouTube e mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão aí me acompanhando e gostando do trabalho que eu tô postando. Hoje nós vamos fazer uma peça pra Réveillon, mas essa mesmíssima peça eu fiz em outras cores que eu vou utilizar aqui na minha produção pra Natal. Então, é Natal e Réveillon, tá? Olha, aqui eu tenho ele com vermelho e dourado, ficou bonito, não ficou? E ele no verde, com vermelho. O que vai acompanhar esse conjunto é essa xuxinha aqui, ó, esse laço de orelha, tá bom? Ele tá com o elástico ortodôntico. Então, vamos fazer o branquinho que vai ser o do Réveillon, tá? Vou mostrar o que que a gente vai precisar pra fazer essa peça. Esse é o aljofre de 6 milímetros, tá? Se você não tiver um aljofre de 6 milímetros, você pode usar de qualquer outro tamanho, fica bonito do mesmo jeito. Se você não tiver o aljofre ou não gostar do aljofre, acaba que ele também dá uma encarecida na peça. Uma fitinha, fica legal. Um fio dourado, alguma coisa assim, um prateado, né? A gente tem muita opção pra usar pra substituir isso aqui. Mas, então, nesse meu aqui eu vou usar esse material. Então, aqui eu tenho 54 centímetros, tá? Isso aqui, gente, sabe essas lojas que vendem coisa pra Natal? Olha, eles usam, vem isso num pacotinho? Eles usam pra enfeitar a árvore de Natal. Vai fazendo aquelas voltinhas assim, ó, na árvore. Tá bom? Então, ó, esse material que eu vou mostrar pra vocês é pro laço de pescoço. 54 centímetros, 30 centímetros dessa renda, 23 centímetros dessa fitinha aqui da Simimbu, pelo menos a minha aqui é da Simimbu, tá? Ela é de 3 milímetros, bem fininha. Um elástico ortodôntico e uma, um miolinho, né? Um chatãozinho que você quiser colocar aqui nessa hora, tá? Pra, pro lacinho de orelha, esse aqui, ó, nós vamos precisar de dois pedaços de 18 centímetros da mesma renda. Dez centímetros do aljofre pequenininho, esse aqui, se não me engano, ele é de 3 milímetros. Dois pedacinhos dessa mesma fitinha aqui, de 3 milímetros, medindo 13 centímetros. Linha e agulha. E dois pedacinhos pequenos pra gente pôr a frente aqui, ó, tá? Vai ser o miolinho do laço. Elástico ortodôntico também, ok? Vamos pro laço de pescoço primeiro? Ó. Vamos fazer o fuxico com essa renda aqui. Eu não gosto dessas coisas que tem que usar linha e agulha não, sabe, gente? Essas coisas não dão uma produção legal. Mas, esse conjunto aqui, eu precisava dessa, desse fuxico maior. E se eu levasse ele pra máquina, eu não teria condições de fazer do tamanho que eu queria. Então, a gente abre uma exceção. Porque a produção tem que render, né? E, realmente, a linha e agulha, ela não dá muita, dá muita produção, não. Então, ó, essa renda, ela tem avesso, né? Aqui atrás, eu vou costurar o elástico ortodôntico. Essa linha que eu tô usando, ela é plastificada, tá? Essas linhas que vem nesse rolo aqui, ó. Elas são bem resistentes. Apesar de que eu não gosto dela pra máquina, não. Só pra costurar, assim. A máquina, ela arrebenta. Engraçado, né? Aqui, na mão, eu acho ela super resistente. Na máquina, ela arrebenta o tempo todo. Olha a falta de prática da... Da danada da linha e agulha. 200 anos sem botar a linha na agulha, é isso que dá. Tá aqui o nosso fuchipa. Tá? Aqui, gente, nós vamos fazer um lacinho com essa parte aqui. Eu vou encontrar o meio dela. Vou marcar aqui. Eu vou cruzar a fitinha, ó. Aqui. É no olho, tá, gente? Vou cruzar ela aqui. Vou pôr um pinguinho de cola aqui. Só um tico mesmo. Até mais do que eu queria. Esses pedacinhos assim, a gente tem que tomar cuidado, porque acaba queimando a gente. Agora, eu venho com essa parte aqui. E faço o lacinho. Eu viro ela, tá? Ao invés de eu vir com ela assim, ó. Eu viro ela, eu acho que ela fica mais bonitinha. Tá? E aí, eu vou pôr um pinguinho de cola aqui. As pequenininhas é o mesmo processo, porém, com uma quantidade de fita menor. Pronto, ó. Ficou o lacinho. Esse lacinho, ele vai vir pra cá. E como que a gente vai olhar a posição dele? O elástico, ele tem que tá em pé aqui, ó. Nessa posição, tá? Por quê? Ele vai encaixar, isso vai encaixar aqui. Aqui, é o que eu falo sempre a respeito do elástico ortodônico na cabeça do cachorro. Se você colocar o lacinho assim, ó. O negócio vai encaixar em pé. E o seu laço vai ficar torto no pescoço do bichinho. Tá? Então, observa atrás, ó. Ele vai ser encaixado assim. Então, é aqui, nessa posição, que eu tenho que colocar o lacinho. E em seguida, o extrace que eu vou pôr aqui no meio. Eu gosto de apertar, viu, gente? Eu percebo que depois que eu comecei a apertar, as coisas pararam de soltar. Então, ó. Tá aqui. E o que que a gente faz? A gente encaixa. Põe isso aqui no pescoço do bichinho. Encaixa isso aqui. Tá bom? Vamos pro laço de orelha. Esse fuchico do laço de orelha, eu já vou fazer aqui na minha máquina portátil. Por ele ser pequenininho, ele já me permite vir pra cá, ó. Aqui eu tenho 18 centímetros, que eu vou franzir aqui em cima. Vou encaixar o elástico ortodôntico. Nó cirúrgico, aperta bem, mais um, e mais um. Corta. Pronto. Aqui. Nosso fuchiquinho. Então, ó. Os dois estão aqui. A mesma coisa, mesmo esquema da posição do elástico. Essa linha, ela tem que ficar pra cima, assim, ó, em perna, né? Aqui, ó, tá vendo? Pro elástico ficar na posição que ele tem que ficar. Então, você vai prender, ó, o lacinho. Não, primeiro o aljofre, tá, gente? Vamos lá. Aí eu venho com o massinho em cima do aljofre. E o acabamento no meio do laço. Tá pronto. Isso aqui é um conjuntinho. O mesmo modelinho, a gente só muda a cor. E tá aqui um pra Réveillon. Chique. Muito chique. Bem. E um, né, que no caso são duas opções pra Natal. Fechou? Isso fica muito bonitinho no cachorro, gente. Muito mesmo. Muito gracinha. Eu mandei uma foto pro grupo. Eu vou adicionar agora no fim do vídeo. Eu vou adicionar essa foto. Que eu mandei pra eles. Num cachorrinho de pelúcia que eu tenho. Que... De vez em quando eu uso esse cachorrinho de pelúcia como modelo. Aí vocês vão ver esse conjuntinho vermelho nele. Fica muito fofinho. Tá? Então é isso, gente. É mais um vídeo. Não podia passar hoje. Por causa dos quatro meses do canal. Né? E... Eu espero que outros mesversários e aniversários e muito, muito, muito tempo juntos continuaremos. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. E obrigado pela oportunidade. E aí, até a próxima.